Oi, designers e criativos! Tudo bem? Recentemente postei um vídeo aqui no canal analisando o perfil de Instagram de designers gráficos e vocês gostaram muito, me pediram a parte 2 e hoje eu vim aqui com a parte 2 da análise de perfil de Instagram de designer gráfico. Eu recebi muitos e muitos perfis para analisar, eu agradeço todo mundo que quis participar. Eu precisei escolher apenas 5, mas se você não foi escolhido e reagiu, não fique chateado pois terão outros vídeos como este caso vocês quiserem. Vamos lá? O primeiro perfil que eu vou avaliar é do Cauã Fernandes, ele é social media, trabalha com design também e marketing de conteúdo. Cauã, eu sei que você está sempre presente lá no meu Instagram, muito obrigada por participar e eu tenho algumas ponderações para te fazer que eu acho que vai ser bem legal você fazer nesse perfil. Eu gostei muito da consistência dos seus posts, porque dá para ver que a identidade visual está bem definida já. Eu vi que você começou apresentando a sua identidade visual, a sua marca, achei bem legal isso. E gostei também que você capricha bem nas legendas, principalmente porque além de designer você também é criador de conteúdo, né? Eu acredito que isso facilita bastante. E o que eu daria de sugestão para você é na sua imagem de perfil colocar uma imagem sua, porque isso gera muita conexão entre você e os seus clientes. Se você tem mais pessoas ali na sua empresa, talvez seja interessante mesmo manter o logo, mas se você é só você mesmo, coloca a sua imagem ali que vai ficar bem melhor. Outra coisa que eu acho importante você fazer também é adicionar alguns destaques, mostrando um pouco a sua rotina, algumas dicas de design, alguns conteúdos para seus clientes e também algumas coisas do seu portfólio, que é bem legal, porque daí a pessoa consegue encontrar mais conteúdos no seu perfil. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui na sua bio, acho que seria interessante você acrescentar alguma frase impactante sobre o seu negócio. Como que o teu negócio pode transformar a vida, a empresa do seu cliente? Talvez uma frase bem impactante seria bem interessante, além de colocar somente os serviços. Outra coisa muito legal, que acho que melhoraria bastante, é você colocar uma chamada para ação ali no lugar de portfólio e contato. Poderia ser algo como, por exemplo, clique aqui, converse comigo ou vamos fazer um projeto juntos, uma chamada para ação realmente, uma chamada para o teu cliente entrar em contato com você. Clicando aqui no seu link, eu vi que você tem um link personalizado para os seus contatos, eu achei muito legal e eu gostei também que está com a sua identidade visual, eu consigo ter acesso ao teu e-mail, ao teu WhatsApp e também o seu portfólio. Então, Calão, parabéns pelo seu perfil, esses pequenos ajustes vão fazer toda a diferença para que você conquiste novos clientes. Mostre seu trabalho também, especialmente nos stories, participe, esteja ativo, que com certeza você colherá bons frutos. Muito obrigada por participar. O próximo perfil que eu vou analisar é do Rinaldo Andrade, eu gostei muito que você colocou o seu nome aqui e ao lado o designer gráfico, que é a sua função. Rinaldo, eu sugiro que na sua imagem de perfil você traga um pouquinho mais de contraste para o seu rosto, para que ele destaque um pouco mais, mas já está bem legal, dá para ver a sua imagem. E algumas pessoas evitam de colocar a imagem no perfil, mas eu acho que isso fica bem bacana para gerar conexão. E eu gostei muito também que você colocou a frase, já imaginou ser o destaque entre todas as lojas? Perde tempo não e vem sair na frente. Eu acho que essa é a sua mensagem de impacto, sua frase de impacto. E você colocou ali também design de logotipo, identidade visual, que eu acredito que seja o que você faz. E eu talvez iria sugerir uma pequena alteração. Eu passaria essa frase de impacto para cima, talvez não precisaria ter os dois emojis ali, colocaria numa frase só. Por exemplo, já imaginou ser o destaque entre todas as lojas? Perde tempo não e vem sair na frente. E embaixo você poderia colocar assim, venha fazer seu design de logotipo e identidade visual comigo. E aí uma flecha para baixo, chamando para o seu link de contato. Você também não colocou ainda os destaques, aí serve a mesma coisa que eu falei lá para o Kawan, acrescentar destaques mostrando sobre a sua rotina, mostrando sobre o seu trabalho e também alguns projetos que você desenvolveu. Eu gostei que você já tem algumas postagens, o que eu daria de sugestão talvez é escrever um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolveu como designer. Por exemplo, aqui você só marcou o perfil, mas não falou nada sobre o projeto, acho que seria bem interessante você colocar sobre o projeto. Gostei que o teu perfil está bem humanizado, tem imagens suas também, imagens suas do dia a dia. E aqui no link me chamou a atenção que você não tem um link para portfólio, você tem apenas um link para o WhatsApp. Então seria interessante se você ainda não tem um portfólio, criar um portfólio com os seus projetos e acrescentar o link aqui junto também, para que a pessoa conheça mais sobre o seu trabalho, conheça mais sobre os projetos que você já desenvolveu. Muito obrigada pela participação, Rinaldo, fiquei muito feliz que você quis participar e parabéns pelo seu perfil e pelo seu trabalho. O próximo perfil que eu vou avaliar é o Valdely Designer. Valdely, eu senti falta do seu nome aqui, eu não sei como você fez para tirar aqui no Instagram, mas coloca o teu nome completo ali que vai ficar bem melhor, tá? Eu gostei muito da sua frase de impacto, crio designers que convertem. E você colocou que você é especialista também, né? Que é Photoshop e o WordPress. Talvez eu colocaria algo como especialista em sites institucionais e criativos para mídias sociais, que aí você já une esses pontos ali em uma frase só. E na parte de orçamentos eu faria uma chamada para ação, por exemplo, venha fazer o seu site comigo e o link para o seu contato. Eu vi que você tem destaques, mas ainda não tem nada nos seus destaques, acredito que o seu perfil é novo, então não esqueça de implementar novas coisas nos destaques ali do seu perfil. Uma observação que eu tenho sobre a sua imagem, tá bem legal já, tem identidade visual, mas você pingou um verde ali no seu rosto que acaba dificultando um pouco enxergar você mesmo. Então acho que dá uma suavizada nesse efeito e traz um pouco mais próximo do seu rosto também, que eu acredito que vai gerar uma conexão maior. Mas a imagem tá bem legal e tá bem consistente com a sua identidade visual. E eu vi que você coloca algumas coisas sobre o seu portfólio, sobre o seu trabalho. Você poderia também falar um pouco mais sobre o trabalho, aí volta para a mesma dica que eu passei lá para o Rinaldo, que é descrever um pouco mais sobre o que você fez. Aqui eu vi que você tem algumas informações sobre identidade visual, sobre o que você faz. Esse post aqui tá bem legal. Aqui no seu link eu vi que você tem o link para orçamentos e para portfólio, então parabéns, você tem o seu portfólio aqui junto. Então eu consigo saber exatamente o que o Valdely faz, né? Que é criar sites institucionais, sites talvez para infoprodutores, não sei se você faz também. Mas acredito que o seu foco é em sites institucionais. Gostei muito do seu perfil, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por participar. O próximo perfil que eu vou analisar é do Luan Design. Ué, eu acredito que você tem uma agência que não é apenas o Luan que está por trás desses projetos. Eu não sei bem se é isso, mas se for o caso, acho legal você ter o logo ali na imagem de perfil. Por que tem algumas pessoas por trás, talvez, dessa marca. O que eu indico você a fazer é acrescentar alguma imagem sua aqui nesse perfil para humanizar. Então coloca coisas do seu dia a dia. Você comentou comigo que o seu perfil é novo, então eu já peguei para avaliar justamente por causa disso, para trazer esses toques. Eu gostei muito que você coloca os seus projetos do seu portfólio ali e descreve o que você fez também, né? E sobre aquele projeto, acho isso magnífico e perfeito. Porque aí o cliente consegue entrar e compreender como que você trabalha, como que você desenvolve os seus projetos. Então acho bem legal essa descrição. Eu gostei muito que você já descreve designer de marcas objetivas e direção de arte criativa. Então você descreve o que você faz. E também tem uma frase de impacto que é marcas objetivas. Gente, eu estou trocando o celular de braço porque esse braço aqui já está ficando cansado, viu? E aí eu acredito que você poderia acrescentar uma chamada para ação também. Você apenas colocou informações e uma flecha para baixo. Então não esquece de fazer uma chamada para ação. Venha fazer a sua marca comigo, algo nesse sentido. Clicando aqui no link, eu gostei muito que você personalizou também com a identidade visual. E eu consigo ter acesso para orçamentos, que provavelmente é o seu contato. O teu portfólio, o próprio Instagram. Provavelmente você deve usar o LinkedIn em outros sites, outros locais. E um acesso para o LinkedIn também. Outra coisa que eu gostaria de sugerir para você é adicionar também os destaques, assim como eu falei para a galera. Porque aí eu consigo entrar no seu perfil e ter acesso ao seu trabalho e mais informações sobre você. Eu vi aqui que você postou um story. Então todos os stories que você postou, que você considera que são mais essenciais sobre o seu dia a dia como um designer. Sobre marcas, algumas informações relevantes. Adiciona nos destaques para a galera que entrar no teu perfil conseguir ter mais informações. Principalmente porque esse é um perfil novo. Muito obrigada, Lua, por participar. E parabéns pela sua marca e seu trabalho. Se você está gostando desse vídeo, esse vídeo está sendo útil para você. Não esquece de deixar o like aqui e comenta aqui embaixo o que você está achando desses vídeos de análise. Se você quer que eu traga mais vídeos para eu saber se vocês estão gostando e se vocês estão aprendendo com esse tipo de vídeo. O último perfil que eu vou analisar é o perfil da Carol Marques Designer. A Caroline, ela trabalha com identidade visual. Então eu já consigo entender logo batendo de cara aqui o que ela faz nesse perfil. O que ela faz no trabalho dela. Carol, eu daria de sugestão talvez você colocar na sua imagem de perfil uma foto sua, se for somente você que está por trás desse perfil. Eu quero dar parabéns porque tem diversos trabalhos seus já aqui postados. Você coloca alguns posts informativos também sobre identidade visual. Vi que você também já humanizou o perfil, colocou algumas coisas sobre o seu dia a dia, umas imagens sobre você, a sua família. Eu acho bem legal isso porque gera mais conexão e humanização para o perfil. Eu vi que você colocou algumas coisas aqui nos destaques. Ainda falta acrescentar, mas acho legal a organização que você fez sobre histórias. Comece por aqui, processos, estudos. Então ele já está bem humanizado e só basta você acrescentar novas coisas ali no seu perfil. Contando lindas histórias através do design, achei muito legal a sua frase de impacto. E a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que você colocou o ID visual. E algumas pessoas talvez podem pensar que ID é uma coisa diferente, ID visual é uma coisa diferente de identidade visual. Por mais que para a gente pareça óbvio, talvez para o seu cliente não seja. Então eu colocaria como sugestão para você escrever a palavra por completo, identidade visual. Uma identidade visual única e delicada para a sua marca, seu evento, suas memórias. Eu talvez colocaria só para a sua marca e talvez faria uma conexão diferente para as suas memórias. Eu gostaria de elogiar que você fez uma chamada para ação, colocou o dedinho ali chamando para o WhatsApp. Eu só colocaria de sugestão você colocar esse link para o seu contato através de um link tree ou outro encurtador de link que fica um pouco mais amigável do seu cliente clicar e esteticamente mais agradável também. Outra coisa, eu senti falta do acesso ao seu portfólio. Então você precisa colocar o seu portfólio ali no link junto para que o cliente consiga ter acesso aos seus trabalhos, um pouco mais sobre, além deles estarem ali no seu perfil. Mas parabéns pelo seu trabalho, gostei que é um perfil bem humanizado e já tem bastante posts por aqui. E ele está bem organizado também. Parabéns, Carol, e muito obrigada por participar. Achei que eu tinha perdido a gravação de tela do celular. Quase me deu um enfarto, mas deu tudo certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não foi escolhido, mas gostaria de aprender um pouco mais sobre análise de perfil, tudo o que eu falei aqui você pode aplicar também no seu perfil de Instagram, que com certeza você vai conseguir aplicar os conhecimentos e adquirir novos clientes. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar na tela dois vídeos, caso você não tenha visto o anterior e você queira aprender um pouco mais sobre design. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!